O culto de verdade só não me passa visão Baile de ladrão Cai em cima do c... Cai em cima do c... Cai em cima do c... Cai em cima do gogo É mulher, é mulher, é mulher, é mulher Cai em cima do gogo Mais uma do hamem Cai em cima do c... Cai em cima do gogo Cai em cima do c... 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 O fruto de verdade só não me passa a visão É mulher, é mulher, é mulher, é mulher Mais uma do Ramemes Me pode, seu filho da puta 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 Me pode, seu filho da puta